Música Papados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o seu IPVC Tá fazendo calor de mil graus lá fora? Tá sim senhor, e aqui dentro também, porque agora o bicho pega, agora o clima esquenta, porque o que era polêmica nesse babados e boatos. Tem separação, tem até notícia triste de falecimento. Tem, tem muita coisa. Mas tá bom, vamos começar esse babados e boatos. Boa tarde. Boa tarde amiga, boa tarde. Quero começar esse babados e boatos dessa segunda-feira, gente, com criança que a família tá crescendo. Amiga, Edson Celulari vai ser pai pela terceira vez. Ele que já é pai da Sofia e do Enzo Celulari, do primeiro casamento dele lá com a Claudia. Quase virou sogro de Bruna Marquezine. Quase. Mas faiou no meio do caminho. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim no meio do caminho. Mas ele vai ser papai de uma menina agora, do seu casamento com a Karen Roupik, né? É a primeira filha do casal. Temos fotos? Temos, olha a felicidade. Olha que maravilhosa ela. Maravilhosa, né? Nossa, o filho deles vai ser o Pinho. Lindíssimo. Lindíssima, na verdade. Ah, uma menina já sabe o sexo. Sim. Temos nome já? Ainda não. Ainda não temos nome. Mas, olha, já vamos pro próximo. Toma, que pressa. Então vamos pro próximo. Porque esse aí é babado, amiga. O que é esse? Esse daí é o Raí Saia Rodada. Ele é cantor de uma das músicas de Pisadinha, agora do momento. Só que a gente sempre fala que as pessoas têm um segredo, né? A gente vê cara e não vê o coração. Mas ele tá com os bens aí penhorados por conta de pensão alimentícia. Nossa, babadeira. Babadeira, né? E o valor... Casos de polícia. Pois é. E o valor, você sabe quanto é? 170 mil reais. Eita. É, eita. Não é tipo 300 mil, 5 mil, não. São 170 mil reais. Isso é o que ele tem que dar por mês ou é isso? Que ele tem que dar, tipo, várias pensões atrasadas e agora veio essa... Essa é a dívida que está em atraso, né? A gente não sabe quanto que ele dá por mês. Mas a gente sabe que ele tá fazendo sucesso, que agora tá voltando shows, né? E acredito que uns dois ou três shows que ele fizer aí já dá pra pagar. Tá tranquilo. Já quita a dívida? Sim. Mas que vergonha. É, vergonhoso. Deixou atrasar a pensão da família. Vergonhoso, galera. E na sequência nós temos... Na sequência é uma notícia muito triste. Triste, na verdade, que é o pai da Virgínia, né? O seu Mário Serrão. Ele faleceu ontem, aos 72 anos. Ele que já tem várias complicações aí de saúde, mas em julho ele foi internado com pneumonia. Aí voltou pra casa. Vai nessas idas e vindas pro hospital, né? Ontem ele veio a falecer. E é uma notícia triste pela perda dele, lógico, né? Mas também pelos sonhos de Virgínia que eram sempre baseados nele. Porque ele fez com que a filha crescesse, né? Ele sempre foi um pai que apoiou, sempre foi um pai que tava junto. E ela até posta nas suas redes sociais agradecendo pelos 22 anos juntos. Ai, puxa vida. Né? E ela lançou também. Eu acho que eu trouxe aqui na semana, né? Na semana passada ela lançou, ela teria um lançamento. E ela lançou no final dessa semana um sérum dela, 10 em 1. E eu acho que era o primeiro produto. E as pessoas falam, né? Acho que ele tava só esperando um sonho, mais um sonho dela se realizar pra poder aí partir. A gente sabe que ele já tava sofrendo há muito tempo, né amiga? A idade também. Mas aí descansou. E Virgínia segue em luto. Ela não tá nas redes sociais. Falou que ia dar uma sumida. E não é pra menos. Não é pra menos. Completamente compreensível. E a sequência também é mais uma nota de pesar. Sim, que é do nosso querido Luiz Gustavo, né? Quem não se recorda. Nossa! Nossa! Quem não tem como não se recordar, né? Inclusive, se eu não me engano, foi ontem. A Globo até reprisou um episódio de Sai de Baixo. Porque ele era mais conhecido como Vavá, de Sai de Baixo, né? Acho que a última novela que ele fez foi Tititi. E ontem ele nos deixou por complicações de câncer no intestino. Câncer também. É, porque ele já tava vindo aí, lutando há muito tempo e veio a falecer de câncer. Puxa vida! Mas na sequência... Mas na sequência... Vamos dar uma ribada nisso aqui. Vamos, vamos. Vamos dar o clima nisso aqui. Na sequência, a gente vem comemorar dois meses aí do Cris, que é o filho do Fred e da Bianca Andrade, Boca Rosa. Então, pera. Quem é esse Cris? O Cris é o bebezinho. É o bebê. Tá. E o pai? Quem é o pai? O pai, ele é do mundo aí do esporte, se eu não me engano. Ou é futebol ou é futsal? É atleta. É futebol. É futebol. Ficou famoso. E, inclusive, o bebê tem o nome de Cris por conta de Cristiano Ronaldo, que ele é muito fã. Obrigada, Matheus. É o nosso santo diretor aqui da TVC, que nos salvou na informação de esporte. Não, esporte, né? Ou é com ele ou é com o Israel. Ou é com o Israel. É nosso amigo Israel, mas tudo bem. Mas, olha, a Boca Rosa ficou famosa no Big Brother, ia falar no Instagram, no Big Brother. Ela já tinha uma fã antes, né? Já era influencer. De influencer digital, ela já tem a marca dela de maquiagem, de cosméticos, né? E também ficou muito conhecida no Big Brother, que foi o Big Brother... 20? O do ano passado, não é? O do ano passado, é. E a gente também não esperava, né? Porque ela já tinha um relacionamento com um dos integrantes da banda, que é o Melim. E aí, por acontecimentos dentro da casa do Big Brother, separou. E aí, ela veio a conhecer o Fred, ter um relacionamento e já foi, tipo, imediato, né? Foi meio a la Virginia também, né? Sim, verdade. Mas a Virginia ainda tem um pouquinho a mais de tempo. A Virginia fez de trás pra frente, no caso, né? Sim. Ela quebrou todos os padrões, rompeu com todas as tradições e fez no modo ao contrário, no modo reverso. Teve filho, casou, enfim. Mas hoje não tem mais... Não tem, pois é. Isso é coisa do passado. É verdade. Bom, de próximo eu trouxe o Diogo Nogueira. Ele que é um... E aí, assumiram mesmo? Assumiram. Diogo Nogueira, cantor de samba, adoro, sou super fã. Paola Oliveira, que também sou super fã. Eu também. Tá assumidaço? Assumidaço, amiga. Eles já assumiram faz um tempinho, acho que já tem um ou dois meses. É que eles são muito discretos, né? São, são muito discretos. E a Paola também, né? Eu acho que faz um tempo aí que ela não tem um relacionamento sério. Mas eles estavam juntos já tem um tempinho, viu? Só que esse não é o caso que eu trouxe hoje. O caso de hoje é que ele lançou um novo projeto, né? Que é Samba de Verão, uma nova música. Lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E a Paola Oliveira estava lá presente, né? Esse look básico. É, com esse look básico e com esse sorrisão no rosto. Com esse look humilhação. Com esse corpo não tem autoestima pra olhar pra essa imagem por mais de 30 segundos. Com esse cabelo, meu Deus. Uma falta de respeito. Eu deixo até esconder o meu aqui. Você ainda tá quase lá, né? Longo, loiro e cacheado. Falta muito ainda. Como diz nosso amigo Totó, falta só o saldo disponível para a sala. Exatamente. Aqueles cinco zeros no final do meu extrato. Isso mesmo, amiga. Temos relacionamento novo também, ainda não sabemos quem. Mas Joelma, depois de três anos solteira, está indo um romance com um fazendeiro misterioso, viu? Nossa, partiu. Não, mas olha essa mulher. Essa mulher ficou assim. Você é fã dela, né? Não. Se você conhecesse... Eu sou fã dela desde... Desde quando era brega, né? Desde quando era banda Calypso em São Paulo, que foi o primeiro DVD dela. Mas olha essa mulher depois que ela se separou. Porque foi uma traição que aconteceu. Ximbinha traiu aqui com a babá, se eu não me engano. Ou com a pessoa que trabalhava na casa dela, né? Era com uma funcionária bem próxima. Uma funcionária, né? E aí ela sofreu. Porque, gente, tinha uma família e tinha um projeto junto, né? Sim, uma carreira. Uma carreira junto. Mas seguiu em frente Joelma e hoje está aí com esse fazendeiro misterioso que eu estou muito curiosa pra saber. Partiu pecuária. Partiu. O agro é pop. Tá certo, então. Será que ela vai parar de cantar? Não. Acho que não, amiga. Eu falo não com toda certeza, sim, porque a música, pra quem conhece Joelma, sabe que é... É o que a move. É, é o que faz ela viver. E até então teve uma polêmica aí, esses tempos, porque ela vai voltar com o nome Banda Calypso, que o projeto é todo dela, não é do Ximbinha. Isso vai parar na justiça, tá até vendo? Ah, já tá, faz tempo. Ah, então, já tá, faz tempo. Mas de próximo... Bom, mas quando você descobrir que raio de fazendeiro esse é a fazendeira de Mato Grosso, do cantinho de Mato Grosso do Sul... Ah, não, você pode ficar tranquila. Mas você é aqui de pertinho? Não duvido não, porque nós temos muitos famosos aqui em Translatuos. É verdade, aqui em Mato Grosso do Sul muitos. Também, verdade. Pra encerrar, o que a gente tem? Pra encerrar, temos o aniversário da filha do meio de Marcos Mion, que é a Dona Tela, que completa aí três anos. O Marcos, ele que é filho do Romeu, de 16, e do Stefano, de 11, está aí comemorando mais um aniversário da filhota, juntamente com os irmãos, e a mulher que é a Suzana Guno. Que família linda. Linda, né? Verdade. E nessa semana a gente comemora o dia do filho, né? E você trazendo uma foto dessa, a família toda, com três filhos, me fez lembrar. Sabe por que eu lembrei também? Porque amanhã, aqui no A Casa é Sua, no Ter Saúde, nós vamos falar sobre infertilidade, já que estamos na semana do dia do filho. E aí você me traz uma foto de família dessa e me fez lembrar da data. Maravilhosa, né? E dia do filho, na quinta-feira, que nós temos TBT, está bem especial. E é o tema do TBT dessa semana. Exatamente, até porque é o dia do filho. É no dia, né? Exatamente, na quinta. Você já está preparando o conteúdo de quinta? Não, já está tudo certo, já. E tem cada um, que faz muito tempo que eu não vejo. Que está sumida por aí. Tá. Oi, sumida. Oi, linda. Que lindo. Mas quarta, você volta para o Mari Help. Sim, claro, Mari Help. Quer dar algum spoiler? Acho melhor não, né? Deixa nas surpresas. Tá bom, você que sabe. Não vai dar não? Não, melhor não. Última chance. Gente, ela gosta. Não, não vou dar. Então tá bom. Não tem spoilers. Então tá bom. Então Mari, obrigada. Te espero quarta-feira no Mari Help e quinta no hashtag TBT, que esse você já deu mais do que spoiler, né? Ah, maravilhosa. Dia do filho, você vai vir com lembranças de pais e filhos famosos. Sim. Traz foto sua? Eu ia falar exatamente isso. Sua também. Eu vou trazer com o meu filho de quatro patas. Sim. E com os meus pais. Tá bom, então. Você pode fazer o mesmo. Porque a gente não tem filho, né? Então tá bom. Ainda. Então tá bom, amiga. Beijo, até quarta. Beijo, obrigada. A casa sua vai ficando por aqui. Mas antes, preciso mandar aquele abraço para o meu querido Eliseu Júnior da loja Estrela Casa e Decor. A loja que me ajudou, que nos ajudou com o cenário aqui de casa. Pois é, tá vendo essa poltrona? Toda a nossa decoração veio de lá. Uma loja linda de imóveis e decoração. Anota aí. Fica localizada na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Um abraço para você, Júnior. A casa sua vai ficando por aqui. Na sequência tem pulseira de prata. E amanhã, cinco da tarde, eu tô de volta, viu? Obrigada pela companhia e até amanhã. E amanhã, cinco da tarde, eu tô de volta. E amanhã, cinco da tarde, eu tô de volta. E amanhã, cinco da tarde, eu tô de volta. E amanhã, cinco da tarde, eu tô de volta. E amanhã, cinco da tarde, eu tô de volta. E amanhã, cinco da tarde, eu tô de volta. Obrigado.